É o borradeiro do Zecas 1.0, naquele pique, hein? Já que ela quer mandar buscar bico verde e a manga rosa A mina que era santa, puta se transforma Na undinha da droga, ela tá loucamente pedindo piroca Na undinha da droga, ela tá loucamente pedindo piroca Leva a novinha pro beco, come a laxa de droga Leva a novinha pro beco, come a laxa de droga Faz isso, vai dar sorte, sem dano na piroca Faz isso, vai dar sorte, sem dano na piroca Faz isso, vai dar sorte, sem dano na piroca Leva a novinha pro beco, come a laxa de droga É de vão pra caralho, porra, toda vida A nossa é uma fechada com o Zecas, baby Isso, vai dar sorte, sem dano na piroca Joga a baixa, joga a baixa, joga a baixa aquele pique, hein? Bucetinha na glock, bebê É o Zecas, quem é? Já que ela quer mandar buscar bico verde e a manga rosa A mina que era santa, puta se transforma Na undinha da droga, ela tá loucamente pedindo piroca Na undinha da droga, ela tá loucamente pedindo piroca Leva a novinha pro beco, come a laxa de droga Faz isso, vai dar sorte, sem dano na piroca Faz isso, vai dar sorte, sem dano na piroca Faz isso, vai dar sorte, sem dano na piroca Leva a novinha pro beco, come a laxa de droga Leva a novinha pro beco, vai caralho, vai, vai caralho Novinha pro beco, come a laxa de droga Leva a novinha, joga a baixa, joga a baixa, aí, aí Pega o meu parceiro Ítalo C10, ponto Gabriel C10 E da lucidez Brota no complexo A fim de aventura, droga e paredão Hoje a noite vai ser loucura Sei que tu gosta, do esfreio de viatura Me chama de zangão, que eu te mostro minha pica dura Me chama de zangão, baby Quem é? É o Zecas, baby Ai, caralho Toma, pica dura Toma, pica dura Toma, pica dura Toma, pica dura Pina, 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 pina Vai, caralho, vai, 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 vai Toma, pica dura Toma, pica dura Toma, pica dura Toma, pica dura Me chama de zangão, que eu te mostro minha pica dura Toma, 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 pica dura Checa com fogo, eu apago com pau Adescrevo colete, assigla do meu nome Checa com fogo, eu apago com pau Adescrevo colete, assigla do meu nome Checa com fogo, eu apago com pau Com fogo, eu apago com pau Checa com fogo, apaga 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 com pau Checa com fogo, checa com fogo Bucetinha na clock, baby Quem erra é o Zecas, baby É toda perda no clipe aqui Checa com fogo, apaga com pau Checa com fogo, apaga com pau Checa com fogo, joga baixo naquele pique aí Já falei pra você, sossega rapa Quando eu começo não paro mais Tu só tá me xingando e eu não faço nada Vou te mostrar o que o preto faz Vou bater na sua bunda original Apertar seu peitinho de silicone Checa com fogo, eu apago com pau Adescrevo com leite, assingado meu nome Checa com fogo, eu apago com pau Adescrevo com leite, assingado meu nome Checa com fogo, eu apago com pau Com fogo, eu apago com pau É agora, Vitor Escolar, já vindo, cai Checa com fogo, apaga com pau Checa com fogo, apaga com pau Checa com fogo, apaga com pau Checa com fogo, chega com fogo Checa com fogo, chega com fogo Checa com fogo, eu apago com pau Com fogo, apaga com pau Checa 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 com fogo, joga vai, joga vai Aquele pique, aquele pique, aquele pique Alô RL, Paredão, WD, adesivos Alô Bruno, Paredão, sabe como é os ECA's né Gostar de bala, gostar de lança, os menor de comente e abandona Safadinha vem pra favela, provado o veneno da menaconda Vem pra favela que hoje pode chamar suas amigas que fogem Com os menor de 19, então passa a xereca no meu bigode Porra, passa a xereca no meu bigode Porra, putaria, vai caralho, vai, 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 vai Passa a xereca no meu bigode Porra, 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 passa a xereca no meu bigode A potência dos faridões Tô roco, viado, tô roco Tô roco, viado Sabe que a putaria com zecas é sincera, né? Tô confortável demais no complexo Pra tentar me esquecer me bloqueou essa safada Tá com papo de namoro, mas eu sou da cachorrada Quero ver tu me esquecer Eu batendo com pr pramia, não cansado do meu bigode Eu, batendo com a minha piga na tua cara É, caralho, vem, é do bico e do berm carb Eu, batendo com a minha piga na tua cara Joga baixo, joga aí caralho O Zé na cama, faz seu trabalho lindo LL na cama, faz seu trabalho lindo Sabe que nós é o carro bicho naquele pique LL na cama, faz seu trabalho lindo Bota a piranha de quatro, bota a piranha de quatro Bota a piranha de quatro, é piroca entrando, piroca saindo Bota a piranha de quatro, é piroca entrando, piroca saindo Bota a piranha de quatro, é piroca entrando, piroca saindo Bota a piranha de quatro, é piroca entrando, piroca saindo Bota piranha de quatro pirocas entrando pirocas saindo Bota piranha de quatro pirocas entrando pirocas saindo Bota piranha joga baixo naquele pique A putaria tá formada com zecas baby Alô Guimê Santos real naquele pique Guimê Paredão, ai caralho GMs calçados, sabe como é né Aquele pique, aquele pique, aquele pique, aquele pique Capofo de trafica onde ela sempre fica Piranha aventureira gosta de maconha e pica Gosta que pega bolado, de preferência que seja de quatro Hoje eu te compro armado, geme alto pro seu soldado Hoje eu te compro armado, vai piranha, pica de quatro Hoje eu te compro armado, vai piranha, pica de quatro Hoje eu te compro armado, vai piranha, pica de quatro Hoje eu te compro armado, vai piranha, pica de quatro Hoje eu te compro armado, vai piranha, pica de quatro Hoje eu te compro armado Alô meu calabetão, alô meu bate-faixo, meu calafaxe, minha alegria Meu complexo do arenoso, tá ligado, né? Ai, meu complexo do nordeste Meu calabertão tá putaria aí, né? Naquele pique Que blogueirinha safada esperta Quando tá com as amigas ela dá uma de sapeca Que blogueirinha safada esperta Quando tá com as amigas ela dá uma de sapeca Tira mó ondinha, mas se solta no plantão Ela prende, solta, prende, solta Ela prende, solta, a piroca do ladrão Prende, solta, prende, solta Prende, solta, prende, solta Equipe Cajasson Equipe Emerson Equipe Eric Son Maluquinho o som, fechado demais com zecas baby Aumenta o paredão RF, aumenta F7, aumenta Amanheceu, e você tá confusa De dia quer dar a xota, de noite quer dar a bunda Amanheceu, você tá confusa De dia quer dar a xota, de noite quer dar a bunda Bunda, 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 bunda Bunda, bunda, eu dou toda putaria toda vida Bunda, 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 bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, de noite quer dar a bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, de noite quer dar a bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Bunda joga com Faz a posição de ataque, piranha É 0011 Todo mundo no ataque, os menor tá ativado Tô confortável demais O paredão tá melhor que Paris Aquele pique Ele eu falou pra mim Que vai mandar pra ela O Vitor falou pra mim Que vai mandar pra ela O Tauan falou pra mim Que vai mandar pra ela O Coroa falou pra mim Que vai mandar pra... Tu tá no? Tu tá no? Tu tá no baile de favela Vai, mãe, desce a porra da xereca Vai caralho, vai, desce a porra da xereca Vai, mãe, vai Mãe, desce a porra da xereca Muita putaria envolvida, vai mãe, vai mãe Desce a porra da xereca, vai Porra da xereca Vai, 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 vai Essa porra da xereca Muita putada envolvida, copia não, viado Ai, caralho Quer contratar? Fala com o Pereira, tá? É o Pereira que tá de frente, porra É isso aí Tá ligado como é, né? Formação de puto, 0011 Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo Tá, 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 tá chupando tudo Vai, vai, pode tudo, pode fazer tudo Se tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Tá fudendo, tá? Tá fudendo? Tá fudendo, tá? Tá fudendo? Tá fudendo, tá? Tá fudendo? Se tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Vai, vai, pode todo Pode fazer todo Se tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Vai, vai, pode todo Pode fazer todo Se tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Vai, vai, pode todo Pode fazer todo Pode fazer todo Se tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Vai, vem Se tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Vai, vem Se tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Vai, 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 vai Tá fudendo? Tá fudendo? Tá fudendo? Senta pro vagabondo, vai, pode todo, pode fazer todo Cê tá fumando merco, pensado com vagabondo, vai, vai, pode todo Pode fazer todo, cê tá fumando merco, pensado com vagabondo, então Cê tá pro vagabondo, vai, cê tá pro vagabondo, vai, cê tá pro vagabondo, vai, cê tá pro vagabondo, vai Joga baixo que eu vou mandar, jeito do Zé Carabando Paredão de carro, do nada, abstei uma ladrona Mó coincidência, tava querendo carona Pediu pra passar, mas já falou, tava entendendo Naturalmente as coisa foi acontecendo Cendo, 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 cendo Sexo bolado, com o carro em movimento Sexo bolado, com o carro em movimento Sexo bolado, com o carro em movimento Sexo bolado, vai, baby, vai, vai Piranha subindo e descendo Piranha subindo e descendo Descendo, descendo Paredão Vai vem, vem subindo e descendo Vem, vem subindo e descendo Descendo, descendo, joga, baixa, e ó Paredão em cima, meus filhos, tá o bicho Paredão no complexo, tá o bicho, bebê Então brota, vai Brincadeira nova, tipo a alavanca Calcinha cai e o peru levanta Calcinha cai e o peru levanta Vai, meu peru Vem no piru Vem no piru